Embrança! 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 Eu viverei do violão Que a noite topa Ante a janela da silente madrugada Eu viverei como uma sombra Tua sombra Como poesia em seu caminho Meu amado Nem mesmo tempo apagará Nossos amores E o desejo de uma ilusão Feveri a alcança Quando morrer eu Terei as suas torres Mas me levanta Em minha última letra Eu viverei Eternamente vos cantai Dos pobres e loucos Que nos versam quase mil Eu viverei Para a glória dos pesares Aonde quase sobe Nos Deus trai Eu viverei Eternamente vos cantai Dos pobres e loucos Que nos versam quase mil Eu viverei Para a glória dos pesares Aonde quase mil Só comprei os teus carinhos Só comprei os teus carinhos Eu viverei Peris Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei Obrigado.